Então o Azulão é uma simpatia, é um ícone da nossa cultura, é um artista excelente e que o mundo tem que conhecer bem melhor o Azulão. E essa é uma grande oportunidade através do DVD dessa rapaziada que está chegando aí, que são seguidores da obra de Azulão, que é o Cheiro de Sofona. O Cheiro de Sofona, eles têm um trabalho voltado para toda a cultura, valorizando a nossa cultura, valorizando o Azulão. Prova notória é essa, que o Cheiro de Sofona já nos representou, nos representou quando eu falo, nós aqui em Pernambucano, nós em Garamaru, eles foram para vários países aí da América Latina e graças a Deus estão galgando e estão levando a nossa cultura para todo o campo do Brasil e do mundo. É isso, meu depoimento é isso. Obrigado. Obrigado.